Há 31 anos a Festa Dark faz parte do calendário de eventos de Januária. Em 2019, os apaixonados pelo rock curtiram muito e teve gente que participou pela primeira vez. O Januária Praia Club mais uma vez foi o local escolhido. A estrutura foi montada na área externa. O público que compareceu prestigiou inicialmente duas bandas januarenses, Brilha da Margem e Pandeiro Blues. E na sequência, bandas de rock de Montes Claros e Belo Horizonte. Momento especial para Isabela Moura. Aos 15 anos, ela foi com o pai que já vem curtindo a festa bem antes dela nascer. Aí está um verdadeiro encontro de gerações. Ah, porque meus pais sempre vinham e falavam que era muito bom. E eu gostei e vim e vou continuar vindo sempre. Rapaz, eu participei da primeira, estou participando dessa agora. Eu fiquei alguns anos sem participar, por motivo de pessoais. Mas a curiosidade dela era muito grande e eu quis participar com ela. É uma pessoa bacana, gostou muito da festa, admirou. E vai vir todos os anos com a gente. Primeira de muitos? Com certeza. A magia ficou evidente quando a banda República Casa Nova relembrou canções conhecidas. O vocalista Fred Castro disse que sempre é muito importante para o grupo cantar e tocar na festa da arte. É um prazer participar. Januária é uma cidade que sempre nos recebeu muito bem, né? Desde sempre. São 8 anos, quase 9 aí de banda. E sempre em Januária foi ótimo. As pessoas recebem bem. Muito carinho, né? É como se nós fôssemos em casa sempre assim. Então, participar, nós participamos no quarto ano, né? Terceiro e seguido, participamos em 2010, 2012, por aí. E agora fizemos 16, 17, não, 18, 19. É isso aí. Mas obrigado. De coração, a produção do evento, maravilhoso. Sempre muito bom. Aurelio, abraço de coração. Valeu. E elogiou a galera. Público de Januária sempre é bom. Rock and Roll de Januária sempre funciona. E para nós é sempre bom voltar aqui. Esperamos voltar ano que vem novamente para poder fazer um show com essa galera aí, que foi muito massa. Obrigado. Depois de curtir República Casa Nova, o público da festa Dark 31 Anos vai conferir um grande show, Locomotivo e tributo a Guns N' Roses. Jeff está aqui, promete animar essa galera que está toda ansiosa aí. Sim, primeiramente é uma grande honra participar mais um ano da festa. A gente promete um show bem grande, com muitos clássicos Guns N' Roses. A gente não quer deixar essa galera insatisfeita. Vamos com muito Rock and Roll aí para eles. Como é que é isso para você, particularmente, fazer um show em homenagem a essa grande banda? Emocionante. Emocionante porque todos na banda são fãs do Guns N' Roses. Então, eu também sou um fã enorme de Guns N' Roses. Então, assim, é uma grande honra, assim. É uma satisfação enorme a gente poder prestar esse tributo. Agora, no palco aqui da TV Norte. É uma satisfação enorme a gente poder prestar esse tributo. O preto obrigatório. A energia de quem curte o estilo sem passar dos limites e divertir de forma saudável. Mirandes Pinheiro é adepto do rock e dos esforços de Aurélio Vilares, organizador do evento. O Aurélio é um herói. Principalmente numa região igual a nossa, que não tem tanta tradição. O cenário rock não é tão forte. O Aurélio faz com que a cada ano esse cenário se fortaleça novamente. Mesmo que durante um tempo ele pareça esquecido. E é bom também, eu acho muito legal o fato do Aurélio dar oportunidade pra galera daqui tocar. Entendeu? Nós vimos aqui hoje a trilha da Margem, o Pandeiro Blues. E é claro que tem outras bandas na cidade que já tocaram em outras edições. E eu acho isso fantástico. O Aurélio é muito corajoso. E tomara que a festa da Ark dure muitos anos além dessa que está rolando aqui hoje. Perpetue. Com certeza que ela se perpetue. Que aconteça sempre com essa mesma predisposição. Da mesma forma como ela vem acontecendo todos os anos. Agora é esperar 2020 para a 32ª edição da Festa da Ark. O Aurélio é muito bom. O Aurélio é muito bom.